A questão do lockdown me parece que é uma questão de tempo, já que se trata de uma medida que parece que é meio inexorável. Isso vai ter que ser adotado em algum momento em todos os estados em razão da questão da evolução da curva da epidemia, do número de casos e tal. Eu pergunto para o senhor objetivamente, como é que o senhor vai fazer no caso do Rio de Janeiro, numa hipotética situação de lockdown, para fazer cumprir o lockdown em áreas controladas pelo crime organizado, que a gente sabe que não são poucas? Vai multar traficante miliciano? Olha, eu já disse a você que nós temos uma situação no Rio de Janeiro que não se resolve com a rapidez que a gente gostaria. Nós temos um tráfico de drogas e de armas que está sendo duramente atingido no nosso governo, pela quantidade de armas que nós apreendemos, a quantidade de drogas. São recordes de operações da polícia militar, da polícia civil com inteligência, fazendo a prisão de líderes do tráfico. Mas não se vai livrar as comunidades com o esforço exclusivo de um estado. Nem o Rio de Janeiro, nem a Bahia, nem o resto do país. É preciso que a atuação da política, ela seja direcionada para uma integração entre as polícias. Então, infelizmente, nós não estamos tendo esse diálogo. O Brasil, ele hoje precisa de mais diálogo. É preciso que o governo federal converse mais com os governadores, que é algo que nós esperávamos que acontecesse desde o início desse governo, um novo governo. Um governo que governa para todos, que não tem, depois das eleições, adversários. É a chamada nova política. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Hoje, o presidente não conversa com praticamente nenhum governador. E isso tem dificultado o relacionamento das demais instituições. E fazer com que as favelas sejam livres, libertadas do tráfico de drogas, que a milícia seja combatida para que a gente possa devolver ao Rio de Janeiro a paz que ele merece, isso vai levar tempo. É o trabalho de governos contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas e que precisa de integração. E, infelizmente, esse diálogo está faltando. Nós vamos fazer a nossa parte. E a relação com o prefeito Marcelo Crivella da... Mas poderia ser melhor se... Como está a relação entre o senhor e o prefeito Marcelo Crivella na determinação dessas medidas? Eu pergunto porque ele está muito próximo ao presidente da República, inclusive o filho do presidente se filiou ao Republicanos, que é o mesmo partido do prefeito. E tudo indica que a família Bolsonaro vai apoiar a reeleição de Marcelo Crivella. E a sua relação com o prefeito da capital? Como está, governador? Minha relação com todos os prefeitos é a melhor possível. Eu tenho dialogado com os 92 prefeitos, não importa o partido do prefeito. Quando foi no final do ano passado, nós tínhamos que cumprir a meta dos 12% da saúde. Eram quase 800 milhões de reais para ser distribuído pelos municípios. Eu distribuí a todos os municípios com critérios técnicos. Não privilegiei nenhum nem outro. Independente de partido político, independente de ter me apoiado ou não apoiado, independente das eleições agora de 2020, se o meu partido vai ter candidato naquele município. E isso é o que se espera da política. Temos que governar com a política e governar para todos. Nós temos que ser, e eu costumo me definir, como uma pessoa pragmática. Eu não gosto de ser rotulado nem de esquerda, nem de direita. Eu sou pragmático. Como o professor Chang, da Universidade de Cambridge, fala no seu livro Chutando a Escada. Eles consideram pragmático. Para muitos, ele é um economista de esquerda, quando ele fala da necessidade de um social desenvolvimentismo, o Estado colocando dinheiro para poder fazer o desenvolvimento, gerando emprego. E para países que hoje já são defensores do liberalismo, porque já fizeram o seu dever de casa, ou seja, chutaram a escada, agora querem impor uma relação de livre mercado que não é possível para os países menos envolvidos como o nosso. Então, eu sou a pessoa pragmática. Eu sou a favor daquilo que dá certo. Governador.